O nosso convidado de hoje... Mário Sérgio Teixeira, secretário de compras. O nosso entrevistado de hoje pela primeira vez, não é, Mário? Bom dia. Bom dia, bom dia Osmar, bom dia Dilson, bom dia ouvintes e telespectadores do Sistema Menino de Comunicação. Estou à disposição aí para esclarecimentos aí. Nós vamos começar este assunto, né, porque vamos falar de saúde, porque compras, né? Qual a ligação? Então, atenção você. Porque nós tivemos aqui reclamações de falta de medicamentos, não, mas vários medicamentos aqui, cerca de cinco ou seis tipos de medicamentos. Eu, inclusive, divulguei medicamentos lá do CAPS, que estão faltando ou estavam, não sei se já chegou ou não. E aí a gente conversa muitas vezes com o secretário, né, o doutor Elcio, e ele diz, pois é, a licitação, né, a empresa não entregou a tempo, não deu prazo ainda, tatatã e tatatã, e a comunidade fica... Entraram com o liminar... E o recurso daqui e dali, então, aí a gente, pois é, ficamos amarrados do mesmo jeito. Então, vão pra saber onde é que está, vão pra compras, então. Mário Sérgio Teixeira, né, o que você pode falar em relação a isso? Porque a gente entrevista o secretário, o secretário está no compras, compras é você. Sim, e eu estou aqui pra responder essa questão técnica, né, de um processo de licitação, né, de uma forma pra população entender o que está acontecendo, né. Quando se joga por compras, por uma dificuldade de licitação, tem-se, assim, uma certa verdade realmente nisso, né. O processo é, tem dificuldades no processo de licitação, né, só que também tem uma situação de planejamento, né. Eu acho que a secretaria, no caso a secretaria de saúde, né, através do seu secretário, tem que planejar antes de chegar à determinação de compra de medicamento pra secretaria de compras. Eu estava conversando antes aqui, né, que um processo estatório de medicamento, ele é gigante, né. E o Maracamburi compra medicamento para a farmácia, que é o caso que está faltando, né, e para o hospital, né, e ainda mais para os postos de saúde, né. São três processos gigantes de compra de medicamentos. Esse processo, ele demora pra dar o start numa secretaria, no caso de saúde, uns dois meses. Levantamento, orçamentos, né, compilação de dados lá. Até chegar na secretaria de compras, que também faz o segundo levantamento desse material, pra conferir se os orçamentos estão corretos, se o termo de referência está correto, pra evitar toda aquela dificuldade já citada, de impugnação agital, que acontece bastante, né, recursos de toda monta, né. Os concorrentes, no caso dessa licitação aí, foram 31 empresas que vieram participar, né. Então, realmente, há dificuldades diversas. Essa licitação que estamos falando aí, ela tem 214 itens de compra de medicamento. Ela foi lançada num valor estimado de quase 5 milhões de reais. deve estar fechando com 2 milhões e meio, 2 milhões e 600. No caso, hoje, acontece o último ato público desse processo, que já está há dois meses em atos públicos, né. Primeiro, no início do mês de maio, foi aberta, né. E aí, ela recebeu, no dia 22 de maio, a abertura das propostas e julgamento dos lances de classificação. Agora, no dia 25 de maio, ela estava encerrando. Só que aí, as três empresas entraram com recursos, que foram analisados, definidos ou indefinidos, na data de hoje, hoje à tarde, mais três itens, os últimos três itens serão finalmente encerrados. Desses 214 itens, 14 itens deram fracassados. Que é uma margem pequena, para um tipo de licitação dessa, né. Só que, Adilson, o que ocorre agora, com a homologação, na segunda ou terça-feira, dentro de 10 a 15 dias, a farmácia municipal vai começar a receber o medicamento. Alguns antes, né, nesse período. Aí vem uma outra etapa da compra pública, né. Por exemplo, ontem, quando você me ligou, eu cheguei à tarde na prefeitura, isso aqui é mais um processo administrativo, que uma empresa abriu, na data de ontem, para a troca da marca de um material de medicamento, de uma outra licitação do ano passado. Isso aqui demanda análise jurídica, se pode ou não trocar a marca, né. Por que trocar a marca? São mais 15 dias de análise. Então, esse medicamento fica 15 dias sem receber, porque eles pararam de entregar, alegando dificuldade na fabricação dele, né. Então, essa troca, esse medicamento, vai voltar a ter, no caso aqui, daqui a 30 dias, em média. No mínimo, né. No mínimo. Então, essas são as dificuldades quando se joga. É culpa da licitação. A licitação tem culpa, a lei tem que ser seguida. Há procedimentos. E a Secretaria de Compras, agora recém-criada, há um mês e meio, graças à boa vontade e espírito administrativo do prefeito Edson Renato, ela está tomando atitudes, que é, de penalizar as empresas. A gente mudou o jeito de tratar com o fornecedor. Porque quem não pode ser prejudicado é o contribuinte, é a população de Moracamborio. E está sendo prejudicada por problemas estatórios, procedimentos de empresas que vêm participar da licitação e baixam o preço lá embaixo e não conseguem entregar, cumprir essa determinação, essa homologação que foi dada a ela, né. Então, já faz cerca de um mês, eu mudei o jeito de tratamento com o fornecedor. Agora, até no caso dessas licitações aí, foram avisados que vai haver mudança. As empresas vão ser, com maior rigor, penalizadas, para que separem essas empresas que vêm participar já com o intuito de trocar marca, de pedir cancelamento, reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro. Isso são dados técnicos, que a população talvez não conheça. E todos esses dados acabam dificultando na entrega do medicamento. Eu acho que tem um bordão conhecido, né, e a Secretaria de Compras usa muito isso, né. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. A gente tem essa, para você ter um dado estatístico, até dia 30 de junho, a Secretaria fez 235 procedimentos licitatórios, tá. Foram 115 só para a saúde, isso dá um percentual de 49%. Metade do trabalho da Secretaria de Compras é para a saúde. Mais uns 25% para a educação e o resto para as demandas de outras secretarias do município. E tem que atender, né, todas as secretarias. Agora, essa questão técnica, eu vejo assim, né, não tem como fugir disso. Não tem, é o processo que tem que ser feito, né. Tem, tem, tem. Planejamento? Não, eu sei. Antecipar as compras? O trabalho da compras, que eu estou falando, desse processo não tem como sair. Agora, lá atrás, a Secretaria, aí sim a Secretaria já imaginando, prevendo, que isso tem que acontecer, já está aprovado, há tempo isso, que se organize, que planeje e que peça bem antes do prazo para não deixar faltar. Pelo menos é isso que eu entendi, Osmar, não é? É isso que você também quis colocar. Exatamente, né. A dificuldade há no processo de licitação e há dificuldade num melhor planejamento. Eu isento o atual Secretário de Saúde por causa da mudança de secretaria atual. Mas a secretaria é um órgão permanente. De um ano para o outro, para? Tem que começar tudo do zero cada ano? Ou, por exemplo, se você fez uma licitação lá em dezembro do ano passado, fica valendo para o próximo ano? É, ela é feita através de registro de preço, né. O fornecedor registra aquele preço de medicamento e ele é válido para um ano. Então, você prevê a compra de medicamento para um ano. Quando está chegando perto de encerrar, no caso de medicamento, eu acho que o encerramento dele deve ser pensado seis meses antes. Meio ano, né. Quando chegar no meio ano... Daqui a meio ano, encerra-se uma ata de registro de preço. Então, vamos começar a pensar na próxima, para a gente poder lançar com dois meses antes do encerramento, três meses antes, para homologar e já começar uma nova ata, né. Porque os preços têm vigência de um ano e a quantidade é para um ano, né. Então, essa previsão, ela tem que ser antecipada. E, talvez pela mudança de secretário, deve ter ocorrido um atraso nesse planejamento, né. Eu acho, eu presumo isso, né. Eu só quero explicar algumas coisas aos nossos ouvintes agora. Primeiro, o Teixeira veio aqui para explicar essa parte técnica e já estamos recebendo ligação de medicamentos que estão faltando. Ele não veio para responder isso porque ele sabe que está faltando. E nós temos aqui, inclusive a Inalda, a Inalda está... Inalda, o ouvinte trouxe uma receita aqui, viu, Teixeira? Como é o nome dos medicamentos aí, Inalda? Então, Osmar é o Márcio, né. A gente até pagou essa consulta, ele estava com uma dificuldade aí pelo município e agora está com dificuldade também com os medicamentos, que é o Depaquene, que inclusive um ouvinte do Bairro das Nações acabou de ligar reclamando dessa mesma medicação, que, Osmar, é básico, tá. Depaquene, impostos e saúde é básico. E Balneário Camboriú, segundo esse senhor, ele já há meses que vem comprando para o seu filho e agora o Márcio está pedindo aqui para nós também, porque não encontrou no dia de ontem. E a Carba Mazepina, que é o Tegretol, viu, Osmar? Antigamente. Que é outro remédio básico, é a mesma coisa que faltar a S no posto, que também não tem em Balneário Camboriú já há muito tempo. Não sei se está na tua lista aí, o Márcio, você não veio para responder sobre itens, né. Mas tranquilo. Mas se tiver aí... Tá, tranquilo. A notícia boa, né, para a população, né, que no dia 29 de junho, há três, quatro dias atrás, né, foi homologado 2 milhões e 4, arredondando 2 milhões e 400 mil de medicamento para o hospital, né. Tem medicamento para o hospital e para a farmácia, né. Então, a licitação acabou para o hospital. Então, medicamento no hospital vai entrar agora com grande quantidade. A licitação da farmácia, que aí é essa a pauta de hoje, né. Farmácia e postos, né. É. Ela vai encerrar agora entre segunda e terça-feira. Então, a previsão de começar a entrega, dentro de uma semana, duas semanas, começa a entrar medicamento na farmácia municipal, né. Devido ao atraso, mas pelo menos está se encerrando. Outra boa notícia, se vocês tomaram, deixaram eu poder falar aí. Claro, nós queremos saber das boas também, né, porque senão a gente vai dizer que tem toda essa burocracia e aí o povo, tá, mas e aí? E o remédio? Sim. Outra boa notícia é que é na questão da cardiologia, né. Na lista de espera, que é grande, né. A gente está encerrando o processo de cardiologia, já entre terça e quarta-feira e vamos homologar o processo. Isso daí vai começar a atender essa demanda da lista de espera de serviço de cardiologia. Que também é uma outra novela, que é um processo licitatório que acabou se enrolando durante quatro meses, né, devido a recursos de duas empresas participantes, né, que estão tentando sair vencedoras desse processo. E a gente tem que respeitar o procedimento, a lei de licitações, que é muito burocrática. Muito burocrática, né, gente? Não tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, é dois meses, depois mais dois meses, no outro. Resumindo, é seis meses, gente. E não adianta, não é vocês que vão mudar isso, não é, Teixeira? É difícil porque isso aí vem, ó, de tempo, vem de anos, até para uma forma de controle, que muita gente também abusou, muitas administrações aí aprontaram em cima desse negócio de... Mas, enfim, deixa pra lá. Obrigado pela presença, eu acho que deu para se crescer bem, não é, Tilson? Eu sim, com certeza. Fomos à fonte hoje, fomos à fonte, porque às vezes o secretário também não sabe dizer, porque está faltando esse negócio todo. Agradeço mesmo, tá? Vamos torcer que o pessoal se organize mais sempre. Obrigado pela oportunidade, né. A Secretaria de Compras está à disposição, ela é nova, né, para encerrar, ela é nova, e pelos meus estudos, ela é única em Santa Catarina, é a primeira Secretaria de Compras, né, geralmente são departamentos ligados à Secretaria de Administração, né, mas uma atitude positiva do prefeito Periquito, né, e estamos aí à disposição para dúvidas, para a população entender a falta de medicamento e trabalhando, né, sempre para que nas próximas aquisições aconteçam o mais rápido possível. Obrigado pela oportunidade. Só uma perguntinha, assim, ó, é Zavaian igual ao teu pai ou não? Não, meu pai é havaiano e botafoguense, e eu estou pagando pecado na terra, eu sou torcedor do Guarani de Campinas, terceira divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Ele é filho do Osnir Teixeira, um abraço, Osnir, que deve ter ouvido a gente, não é, Teixeira? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.